CELINE! 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 Você vai ouvir tanto esse nome durante esse filme que você vai ficar com ele na sua mente. Vai ser a coisa mais memorável que você vai pegar dele quando ele acabar. Instinto Materno, um novo suspense psicológico que chega essa semana aos cinemas. E ele é estrelado pela Anne Hathaway e pela Jessica Chastain, duas atrizes maravilhosas, o Oscar winner. Ele é baseado nesse livro de mesmo nome também, que eu não li, então não posso comparar o livro, mas enfim, o livro tá aqui. E ele tinha tudo pra ser um filme fenomenal. Você começa assistindo e sente isso. Mas quanto mais o tempo passa, mais você vai notando que é um filme meia boca, estilo Lifetime, sabe? Aquele filme de TV. O filme é tão fundo de quintal que nem as duas próprias atrizes tiveram a coragem de divulgar o próprio filme. A própria distribuidora do filme também finge que ele nem existe. Parece que só querem jogar esse filme pra baixo do tapete mesmo e passar pro próximo. Mas é isso. Hoje vamos falar sobre Instinto Materno sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers, como já é comum aqui no canal. Deixa o like que é muito importante se ainda não deixou. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes e coloca lá nos comentários se você pretende assistir esse filme nos cinemas. Ou se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber a sua opinião. O diretor de fotografia, Beno Delhomme, faz sua estreia na direção aqui nesse filme, que é ambientado em 1960. E até que faz um trabalho ótimo em capturar os belos figurinos, os cenários abertos e até meio antiquados, que trazem a vibe dos anos 60 muito bem. E claro, a paleta de cores desse filme que é viva e citilante, ele consegue também transpor bem na tela. Isso sem contar os belos closes que ele dá na Anne Hathaway e na Jessica Chastain. Que assim, não tem como elas entregarem algo ruim no quesito atuação e no quesito beleza, então ele captura bem isso. Mas ele falha em todo o resto. Na trama desse filme, nós conhecemos a Alice e a Celine, duas donas de casas suburbanas, que são vizinhas e amigas, elas são mães. Elas cuidam dos maridos, dos filhos, das casas, da maneira mais recatada e antiquada possível. Até uma tragédia abalar a vida da Celine e com isso a dor dela se transforma em suspeita e em paranoia. E tudo que já estava ruim se torna ainda pior, quando a Alice também começa a ficar paranoica com a Celine. E esse filme é um remake do filme francês Instinto Materno, lançado em 2018, que era pra ser dirigido pelo mesmo diretor desse filme, mas acabou que esse diretor teve problemas pessoais e teve que abandonar o projeto, deixando assim nas mãos desse diretor de fotografia. Só que assim, tadinho, mesmo com a direção dele, eu acho que o trabalho aqui ia ser difícil, porque o problema maior é o roteiro. E também o filme adaptado desse romance de 2012, Instinto Materno, que segundo uma amiga que leu, ela disse que o livro tem muito mais detalhe do que o filme, alguns personagens são bem mais desenvolvidos no próprio livro, parece que o filme quis criar um suspense psicológico e acabou tirando o desenvolvimento dos próprios personagens da história. Então quem já leu o livro pode até colocar nos comentários aí algumas diferenças que eu quero muito saber se você concorda ou não sobre isso. Mas voltando a falar do filme, eu tenho que destacar que antes da tragédia, a Alice e a Celine dedicavam suas energias a serem boas mães, boas esposas, boas donas de casa. E isso traz pro começo do filme um tom bem mais monótono e tranquilo. E até sonolento, se eu posso dizer, eu fiquei um pouquinho com sono. Mas com essas duas atrizes da Alice como protagonista, você fica todo momento esperando algo grandioso. Eu, pelo menos, ficava toda hora pensando, meu Deus, é agora que o filme vai engatar, é agora. Mas acaba que a história é tão empolgante quanto uma Coca-Cola quente. Sabe aquele sabor gel de Coca-Cola quente? É o mesmo sabor desse filme. Os debates aqui na história vão se amontoando de uma maneira que não eram tão necessários. E parece que o filme gasta mais tempo colocando situações irrelevantes do que desenvolvendo, por exemplo, personagens que eram necessários pra gente criar uma certa empatia. Então, em um momento, a gente vê a Celine querendo trabalhar e o marido dela não deixando, falando que a esposa tem que ficar em casa. Tá, eles quiseram mostrar o quanto a época ali era machista. E você fica, ok, isso a gente já sabe, mas essa cena vai agregar em algo? Aí a gente descobre que a Celine não pode ficar mais grávida, que o Max é o único filho que ela pode ter, porque ela tem problema ali no útero, né, algo no útero. Aí você fica, tá, isso daí é interessante, vai agregar em algo? Realmente agrega em um ponto. Mas parece que são palavras vazias, somente jogadas. E daí tem um momento aqui no filme que o foco da narrativa muda totalmente. E a Alice começa a enlouquecer, fica paranoica. A própria Celine também começa a ter seus próprios problemas. E o filme começa a te deixar desconfiado, sobre, ah, isso tá acontecendo, ou isso não tá acontecendo. Será que a paranoia da Celine é baseada na realidade? Ou ela tá ficando realmente meio biruta? E será que tem alguém querendo vingança no meio de toda essa história, já que as duas vão começar a ficar brigadas em um ponto do filme, a Celine e a Alice? E o motivo aí de tudo isso tá rolando é o mais patético possível. Não assim o motivo de tudo tá rolando. Mas o motivo que uma dessas mulheres culpa a outra por algo que a outra nem fez. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. Mas o grande rolê do filme aqui é você ficar se questionando. Será que é real? Será que não é real o que você tá vendo? Será que é paranoia? Será que é verdade? É isso. E como já era de se esperar, a Jessica Chastain e a Annie Hattel entregam muito drama no departamento de atuação. A Annie regala aqueles olhos gigantes nas cenas mais tensas, porém ela também consegue entregar um ar mais vazio de dor que eleva a personagem dela. Enquanto a Jessica Chastain entrega ali uma performance mais caricata, tanto que ela grita várias vezes, né? Você lê em Celine, igual eu falei no começo do vídeo, isso chega a ser irritante. Porém ela faz um ótimo trabalho ao retratar uma mãe paranoica. E você realmente se conecta com algumas das coisas que ela faz durante o filme. Não todas, algumas. E mesmo que o suspense do filme traga alguns momentos convincentes, é aquele tipo de suspense pra você assistir no sofá da sua casa. Aquele filme que você teria visto na Netflix de boas. E teria reclamado depois de ver na Netflix de boas. E é notável que o diretor fez um esforço ali pra fazer o roteiro ser legal, ele trouxe uma vibe hitcoquiana pra história. Mas ele falha muito em vários fatores, não tem como defender o filme. É um thriller onde o thriller não funciona como thriller. E tudo nesse filme cheira a produção feita pra TV. O canal Lifetime amaria ter esse filme ali no seu acervo. Notem os cenários, a cinematografia, a trilha sonora. E a própria história que nunca chega a empolgar, mesmo que ela seja prepotente e ache que ela tá empolgando. Tem um momento na história que ela meio que deixa claro assim, nossa, estou empolgando vocês. Estou colocando reviravoltas aqui. Você fica, tá. Porque o filme realmente tenta te enrolar a todo custo. Ele acha que ele tá te enrolando de uma maneira incrível. E no final das contas, você só tá entediado. E de um modo geral, Instinto Maternal é um filme fraco, nada empolgante. Mas que tem um bom desfecho, na minha opinião, se eu fosse destacar um ponto positivo. Entretanto, os personagens são rasos e estereotipados. A escrita é mega previsível e o ritmo é totalmente desregulado. É muito esquisito o ritmo, ainda mais se tratando de um filme de uma hora e meia. Como pode um filme de uma hora e meia ser cansativo? Se fosse um filme de duas horas, duas horas e dez, eu falaria, ah, entendi, porque é cansativo. Mas é um filme de uma hora e meia. É esquisito aqui o ritmo do filme. Eu senti sono em vários momentos. Mas era isso que eu tinha pra falar sem spoilers. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem a te ir no cinema. Deixa o like aqui, é muito importante, se inscreve com mais conteúdo de estereotipos de filmes. E a partir de agora, falaremos com spoilers sobre o final. Vai ser uma partezinha rápida, porque o filme também não tem muito desenvolvimento. Em Chito Materno, então, conta a história de duas tonas de casa, a Alice e a Celine. As duas são vizinhas, melhores amigas, as duas têm filhas na mesma idade. Porém, acaba que o filho de uma delas, no caso Max, filho da Celine, cai da varanda da casa dela. E a Alice testemunha isso e não consegue salvar esse garoto. A Celine, então, começa a culpar a Alice pela morte acidental do Max, sendo que a Alice nem tinha culpa. E eu já teria dado um tapa na cara da surtada da Celine, porque, gente, ela começa a culpar de uma maneira, assim, ridícula. A Alice saiu como a culpada da situação, sendo que, tipo, não era culpa dela. O menino que tava ali na sacada não era pra estar ali. É culpa da própria Celine, que era uma mãe ruim mesmo, falando ali na sua cara. Você é uma péssima mãe, mulher. Ai, foi acidente. Você é péssima. Quem mandou deixar a janelinha aberta ali, sabendo que seu filho é esquisito e vai e sobe na beirada. É esquisito. Ai, que raiva dessa cena. Mas é claro, né, que o filme trata a Celine como uma mãe super protetora, super preocupada, pipipi, popopó. E se ela já era biruta antes da morte do filho, ela se torna mais biruta depois. E ela deixa a Alice paranoica, pensando que o Theo, né, que é o tio, o filho dela, pode estar em perigo. Que a Celine pode ser imprevisível, pode querer vingança, pode estar com ciúmes. A Alice ainda tem um filho, essas coisas. Realmente era doida, né? Ela tava realmente se fazendo numa pecinha de teatro de, ai, eu sou uma pobre mãe, agora que não sou mais mãe indefesa. E ela acaba fazendo uma chacina durante o filme, né? Ela mata a sogra da Alice, ela mata o próprio marido e, pra finalizar, ela mata a Alice e o esposo. E tudo isso pra ficar com o Theo no final das contas, né? Esse era o grande plano. E, tipo, essas mortes foram uma mais tosca que a outra, pra ser sincero com vocês. Mas ainda assim foram as partes mais legais do filme. Primeiro a gente teve a morte da véia ali, né, da sogra, com o remédio do coração. Que tava muito na cara que a véia ia morrer naquele momento que a Celine levou o bolo. Eu fiquei, oh, meu Deus, tadinha da velha, já foi de arrasto. Depois teve a morte do marido, que foi a mais tosquinha de todas. Claro, a morte da Alice do marido também, que foi assim. Nossa, meu Deus do céu, como vocês são passivos, né? Que casal passivo é esse? A própria Alice parece que tava mais mongoloide do que nunca nesse final. Mas gostei da forma que a Celine matou eles, com o vazamento de gás. Pra aquela época era muito comum, então foi uma coisa muito interessante pra esse final. Principalmente porque a gente descobre que todas as mortes pareceram acidentais, propositalmente. Mas enfim, depois dessa morte do assassinato, a Celine adota o tio, vira a mãe dele. Esses dois estão superando ainda a morte do Max. A Celine como mãe dele que perdeu. E o tio como o melhor amigo que perdeu o amigo, e é isso. E foi um final bom, vai pra mim. Foi um final inesperado, então eu gostei. Eu gosto de finais infelizes porque tira a gente da zona de conforto. Eu sei que nem todos vão gostar desse final. Mas se for pra escolher alguma coisa legal do filme, eu curti esse final. Eu curti esse desfecho que não foi feliz e foi mais pesado pra história. A história é essa que já tava tão bobinha, que eu precisava de um final assim. Pra terminar o filme e não dar um e-mail pra ele no letterbox. Porque eu tava quase. Mas aí acabou assim e eu fiquei, ufa, calma. Eu vou dar duas estrelas. Amém. Mas é isso, gente. Me contem aí o que vocês acharam desse filme. Me conta se vocês gostaram ou não gostaram. O que vocês acharam do final. Coloca tudo nos comentários. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau.